Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que os barões da pisadinha se pronuncia logo após Leo Dias falar que a banda estava passando por uma crise. Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, mais cedo eu trouxe uma notícia aqui no canal onde o jornalista Leo Dias do portal Metrópolis acabou postando em sua coluna que estava rolando uma crise interna com os barões da pisadinha. Onde segundo o jornalista, estava rolando um atrito entre Felipe, que é o tecladista, e o empresário da banda. Onde segundo mesmo aconteceu uma situação muito inusitada internamente, que foi que o empresário falou que o cachê de Felipe não valeria nem mil reais. E aí gente, eu fui lá e postei essa notícia lá no meu Instagram e esse caso repercutiu pra caramba. Mas caso você não saiba o que está acontecendo, eu vou deixar um trechinho da matéria que eu li no vídeo anterior aqui pra vocês. Vamos ver. Aqui rapaziada, a coluna Leo Dias fala o seguinte, exclusivo crise interna abala os barões da pisadinha. O clima anda pesado nos bastidores da banda musical Os Barões da Pisadinha. A coluna Leo Dias descobriu que há uma crise instalada entre o empresário tecladista Felipe e Barão. O motivo, o profissional vem desmerecendo o trabalho do artista, que junto com o vocalista Rodrigo Neves fundou a banda. A coluna 1 a fonte revelou que o empresário chegou a falar para Felipe que qualquer mil reais paga seu cachê. Os baianos Rodrigo e Felipe fazem maior sucesso no Brasil com o ritmo que já bombava nas regiões norte e nordeste. A pisadinha, a vertente do forró marcada por solos de teclado. Juntos há quase seis anos, eles começaram a fazer sucesso no YouTube em 2019 com hits da roxeda. Quando assinaram com a gravadora Sony, em 2020 lançaram EP Conquistas e seguiram com a agenda de shows no formato Drive-In, que foram lotados mesmo durante a pandemia do Covid-19. Este ano, o grupo Barões da Pisadinha se tornou o segundo artista brasileiro a conseguir emplacar duas músicas no top 50 da parada global do Spotify. A música Recairei e a música Basta Você Me Ligar em parceria com o Xande Avião. A banda coleciona outros vários sucessos, entre eles tá a roxeira, já que você me ensinou a beber chupadinha e galera do interior. Pois é, rapaziada, foi isso aí que aconteceu, que eu postei no vídeo anterior. E agora eu vou ler aqui pra vocês o que foi que Felipe, tecladista dos Barões da Pisadinha, comentou lá em nosso perfil no Instagram. Até é uma honra, né, velho? Nosso perfil que é pequeno vem um cara que nem tipo Felipe dos Barões da Pisadinha lá comentar. Eu fico até feliz com isso, enfim. Eu não fico tão feliz pela matéria que foi, mas tipo, de nosso perfil ser notado. Nós lá estamos com 14 mil seguidores. Mas eu vou ler aqui um pouco do que foi que Felipe Fulay comentou. E aqui, rapaziada, Felipe Fulay comentou assim, ó. Não sei de onde vocês tiram isso. Nunca discutimos. Barões é luz abençoada por Deus. O cara é padrinho do meu casamento. Essa net é pesada, viu? Foi isso aqui que Felipe, tecladista dos Barões da Pisadinha, comentou. E assim, rapaziada, eu não vou tirar meu corpo de reta. Porque assim, meu corpo não entrou no canto nenhum. Até porque a notícia, como eu falei pra vocês, que eu trouxe no primeiro vídeo aqui, foi segundo o Léo Dias. Caso vocês que acompanham o vídeo anterior, se você não acompanhou, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também vou deixar no final deste pra você ir lá e dar aquela velha conferida. E como eu falei, no vídeo anterior que eu trouxe, eu falei, segundo o jornalista Léo Dias do portal Metrópolis. Ele falou isso, isso, isso e isso. E foi bom que Felipe Barão veio a público aí e esclareceu o que realmente aconteceu. E não passou mais aí de uma fake news. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham disso mesmo? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Eu agradeço por vocês assistirem o vídeo até aqui. E eu espero vocês a qualquer momento. Muito obrigado, não se esqueçam de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui. Esse de cima aqui é o vídeo dos Barões da Pisadinha que eu trouxe mais cedo. Seria muito bom se você assistisse. Tamo junto, rapaziada. E aí, rapaziada. Obrigado.